Pessoal, esse notebook aqui, ele carrega um processador Core i3, a segunda geração, um processador de 2.3 GHz, ele tem 2 GB de memória RAM módulo DDR3, mas sendo que ele suporta até 8 GB de memória. Esse notebook aqui, ele tem 2 eslotes de memória, onde você pode colocar 4 e 4, fazer 8 GB de memória. O HD dele, né, é um HD de 500 GB, um HD SATA. E o sistema operacional para esse notebook aqui é o Windows 7, o Windows 8 ou o Windows 8.1. O sistema pode ser 32 ou 64. Ambos são instalados nele, ambos vocês conseguem o driving dele fácil, fácil, para ser instalado nesse notebook. A gente vai estar passando para vocês, passo a passo aí, desde a entrada na BIOS, até a área de trabalho e até a parte de instalação de driver. A gente vai estar explicando para vocês aí, todos esses itens aí. Valeu, pessoal? O problema desse notebook que chegou na loja aqui, que o dono desse notebook aqui estava reclamando que ele levou para formatar esse notebook em um lugar e lançaram o Windows 10 nele. Mas, Sendo, o que está acontecendo? Ele falou que ele usa normalmente o notebook, com ele ligado, faz todas as tarefas. Mas, quando ele desliga o notebook, que ele vai ligar de novo, o Windows 10 não inicializa. Ele só fica na parte do ponteiro, naquela tela ali, e não consegue sair daquilo. Ele retornou para o técnico de novo, o técnico que ele levou, reprogramou de novo, apagou tudo, instalou novamente o Windows 10 nele. E, mesma coisa, ele usou, fazendo as tarefas em casa, e no dia seguinte de novo, mal coincidência, o sistema não abriu. Ele está achando que é do sistema operacional. Trouxe aqui na loja, indicado por alguém, né? Eu recebi ele aqui e falei com ele, né? Que vou analisar, eu vou tirar o Windows 10 nele, vou tentar instalar o Windows 7 ou o Windows 8 nele. E vamos tentar deixar ele em análise aí, para eu fazer a observação, para ver se realmente essa falha é de sistema operacional. Porque o sistema operacional dele, de fábrica, é o 7, o 8 ou 8.1. Instalar um sistema Windows 10 nele. Ele, como também está com 2 GB de memória, algum algo está acontecendo nele. Eu vou estar, então, formatando ele aqui e analisando aqui, para ver se realmente esse problema está na parte do sistema operacional, né? O problema de software. Se não for problema de software, eu vou estar analisando ele depois da formatação, para ver se isso aí possa ser um problema de hardware. Então, agora a gente vai entrar na BIOS aí, fazendo toda a configuração de ordens de boot. Em seguida, a gente vai instalar o sistema operacional. E depois, em seguida, a gente vai estar explicando para vocês, passo a passo, como faz a instalação do drive dele. Pessoal, para a gente ter acesso aí, à área da BIOS aí, vocês pressionam a tecla F2 no teclado, para chegar até essa área, onde nós estamos aqui agora, onde a gente vai fazer totalmente a configuração para boot. esse notebook aqui, ele tem gravador de DVD, né? Aqui, estamos colocando aqui um DVD do Windows 7 aqui dentro, que a gente vai colocar o 7, tá? E vocês, se quiserem aí, vocês podem estar colocando também um sistema 8, tá? Até propriamente o 10. Tá? Eu estou formatando com 7, não vou colocar em 7 não. Pode colocar 8 ou 10. Que eu vou ver realmente se foi do sistema operacional, ou se é do notebook dele que deu esse erro, tá? Vamos embora aí, na configuração aqui. Ó, esse notebook aqui, ó, tá vendo ele aí, ó, o Core i3 2.3. Tá vendo o gravador dele, o HD dele de 500 GB. Tá vendo aí que ele tem... Cadê a... A memória dele? A memória dele está na outra página agora. Vou dar uma passada aqui. Aqui, a memória dele está aqui na outra página aqui. Tá vendo? 2.000 MB corresponde a 2 GB, total de memória. Nessa função aqui, nessa aba do My aqui, a gente vai descer com as setas direcionais para baixo aqui, ó. Nessa função aqui do F12 Boot aqui, ó. Boot Menu. Ela está em desabra. A gente vai dar um Enter. Enter. Desceu e selecionar Enablia. Seta direcionais para baixo. Ok. Então, essa função aí do Boot Menu, já está F12, já está habilitada. Isso aí é para quando for reiniciar o notebook, a gente vai chamar o F12 para a gente direcionar o Boot. Vamos embora para o lado aí. Com as setas direcionais para o lado aí, a gente vai pular essa função aqui. Security. A gente vai vir para Boot, tá? Em Boot aqui, você nota que, aqui, ó. A função para Boot aqui, ela está totalmente travada pelo setup. A gente vai ter que destravar ela. Como? Nesse Boot Mod aí, ó. Nós temos a opção aí, o EFI. A gente vai ter que estar jogando ela para... Ó. Legace Bios. Com as setas direcionais para baixo aí, seleciona ela e dê um Enter. Enter. Aqui, ó. Ela já está ativada a Legace Bios. Agora, com as setas direcionais para baixo aqui, ó. Você nota aqui que, como está em primeiro aqui, é o HD. Nós temos que jogar esse DVD para a primeira parte de Boot. Como assim? Com as teclas direcionais aí. A gente vai usar essa tecla aqui, no teclado. Essa F6 aqui, ó. Essa F6. A gente selecionando o DVD. Pressionando a F6, ó. O gravador vai subir. A F5 desce e a F6 sobe. Tá? Agora a gente aplica um F10 no teclado. Um F10 no teclado. E pressiona Enter. Na opção IES. Ó. Depois que pressionar a tecla F12 aí, ó. É só a gente dar um Enter no teclado, tá? Ela tem que estar ativada, né? Aqui está o HD e aqui está o gravador. Ó. Na ordem correta, está saído. Em cima dessa opção, a gente dá um Enter. E está até rapidinho esse notebook aqui. Entrando nessa tela aqui, ó. Agora a primeira parte é a parte de configuração, né? Ela vem aí, o Windows 7. Você seleciona aqui o Português Brasil. O Português Brasil, ela já vai estar nessa configuração aqui. Vocês deixam o teclado em IBNT, do jeito que está, né? E clica em avançar. Clicar e avançar. Vocês vêm aqui agora e instalar agora, tá? Vamos fazer agora. Vamos diretamente para a segunda configuração. Em seguida, criar a partição 1. Agora aqui, nessa opção aqui, ó. A gente vai ter que direcionar aqui o sistema que a gente quer instalar nele, né? Esse X86 aqui, que é o 32. E esse X64 aqui, que é o sistema 64. Eu vou estar instalando aqui o Windows 7 Ultimate 64, tá? Selecionei ele. A gente vai clicar aqui em avançar. Em avançar aqui, nessa etapa aqui, aceitar os termos da Microsoft. A gente vai vir aqui nessa opção aqui e clicar em aceitar os termos. Vão vir aqui e clicar em avançar. Nessa opção aqui, você vem aqui nela em personalizada avançada. Onde a gente já está na área do HD aqui, tá? Essa área aqui, onde o pessoal muito se enrola, né? A gente vai estar excluindo, ó. Todas essas partições aqui. Clicando aqui em opções da unidade. Vamos excluir. E ok. A gente vai vir aqui na outra opção agora aqui. E clicar em excluir. E clicar em ok. Todas as partições excluídas aí. O nosso HD não está alocado. A gente vai alocar agora. Como? Vão clicar aqui em novo. Clicar em aplicar. E clicar em ok. Com a partição primária já criada, né? Essa partição de cima aqui é do sistema. E essa partição aqui é uma partição primária, né? Onde vai ser instalado o sistema operacional. Logo em seguida, a gente só clica aqui em avançar. E fazer o aguarde aqui, pessoal. Que ele copiou os arquivos do Windows, né? Como não teve nada para copiar. Aqui está sem backup. Está expandindo os arquivos do Windows. Aonde vai estar até 100%. Vai de zero até 100%. Depois ele vai instalando os recursos. Depois ele vai instalando as atualizações. E depois ele vai concluir e ele vai reiniciar. Vamos aguardar aqui pelo menos para dar 1%. Quando chegar 1% aqui, aí eu dou uma pausa no vídeo aqui para poder não demorar muito esse vídeo, tá? Está aí então, pessoal. Começou aí 1% aí. Já começou a copiar os arquivos no HD. Vamos lá. Aqui vê, 2%. 1% já foi. 2%, tá bom, pessoal? Aí vai copiar até 100%. Ao término aí de 100%, aí quando chegar a concluir a instalação aí, a gente volta a prosseguir. Agora nessa fase aqui, a gente vai voltar aqui, ó. Deixa eu pegar o mouse aqui, ó. Clicar o nome de alguma coisa aqui, o seu nome, né? Casa lá, alguma coisa. Vem aqui nessa função aqui ao lado aqui e clicar em avançar. Ó, como você não tem a chave do produto, né? Não precisa digitar de novo ou avançar aqui embaixo. Essa opção aqui de configuração aqui, ó. Você vai vir aqui nessa aqui, ó. Usar configurações recomendadas. Vocês aqui podem configurar a data e hora do setor a bateria não estiver memorizando, tá? Hoje é dia 28 de fevereiro de 2020, tá? Tá o horário correto aqui. É só clicar em avançar. Tá fazendo a última configuração aqui. E já já vai tá abrindo aí a área de trabalho. Esse ano aí, ó, seja bem-vindo. Não aguarda aí que vai abrir a área de trabalho. Vou preparando a área de trabalho. Aí esse notebook é o Ace. É o processador Core i3. Tá fazendo o término aqui. E depois que acabar de instalar aqui o sistema operacional, a gente vai tá mostrando pra vocês como vocês fazerem a atualização dos drives na máquina. Já deve estar sinalizando já. É só aguardar aí. Já já aí, tu vai carregar, ó. Já carregou a área de trabalho, ó. Ó, notebook formatado com sucesso aí, tá? A data aí, 28 de fevereiro. Às 10 horas, tá aí, ó. Somente a lixeira na área de trabalho. Agora a gente vai dar uma analisada aqui, lá no gerenciador do dispositivo, como ficou as instalações e o que tá pendente na instalação. Vamos dar aí nesse teclado aí, ó. Vamos dar, pressionar essa tecla aqui, o Windows, o Windows e Pause Break aqui em cima, tá? Vamos aqui, ó. O Windows, Pause Break, tá? No teclado, esse atalho aí vai direcionar a gente diretamente pra área do painel aí, de sistema. A gente vai vir aqui e clicar em gerenciador do dispositivo. Vocês podem notar aqui embaixo aqui, que tudo que tá em amarelo aqui, tá pendente ainda no computador, tá? Tudo isso aqui tem que ser instalado. Principalmente a rede, o cabo de rede, o Wi-Fi, os barramentos. Aqui o gráfico de vídeo também tem que ser atualizado, né? Aqui o Windows instalou o genérico. A gente vai ter que estar atualizando ele. Eu vou estar mostrando pra vocês aí, fechar tudo aqui, ó. A forma aí como é que eu instalo aqui. Eu costumo instalar os drives nas máquinas com o drive pack, né? Tem um drive pack 9, 10, 11, 12, 13. Tem um bocado de drive pack aí. Eu uso eles desde o início, quando inventaram esse aplicativo aí de drive, tá? Eu uso todos eles. No momento agora eu nem lembro se eu tô com 11 ou 12 aqui. Qualquer um drive pack. Vocês pegam o mais atualizado. Acho que é o 13, se eu não me engano. Vou abrir ele aqui, só mostrar pra vocês como é que funciona o drive pack, tá? Essa aqui é a minha faixa, onde ele tá baixado, tá? Tá aqui, ó. Vocês pegam esse ícone aqui do drive pack, depois que vocês baixarem ele da internet. Dá dois cliques. Vocês vão ter que aceitar o Windows SIM. Vou afastar um pouquinho aqui, ó. O drive pack aqui tá sendo iniciado aqui, ó. Nessa opção aqui, ó. Dos pacotes, você clica em cancelar. Não precisa atualizar não, tá? Ó, tá fazendo um carregamento aqui, ó. O que tá faltando de drive pro seu computador. O que ele pode instalar também, né? Geralmente eles instalam tudo. Depois que a gente fazer essa instalação dos drives aqui, a gente vai voltar lá no gerenciador dispositivo, pra ver como é que ficou. Pra ver o que ele conseguiu instalar no computador. Deixa eu ver a versão dele aqui, ó. É o 16, pessoal, ó. Eu tô usando o drive pack, Solution 16, tá? Baixam ele aí, instalam o torrente no seu computador. E baixam ele, que esse programa aqui, ele instala todos os drives na sua máquina. Vamos aguardar aqui, que ele tá analisando aqui. A gente vai ver aqui a relação dos drives, que ele vai pegar aqui o que pode ser instalado. Tá aqui, ó. Drive desatualizado for encontrado. Como é que você faz pra você usar ele aqui, ó. Vamos aqui, ó. Com o mouse aqui. Ó, aqui tem os programas. Tem backup, o menu, né? Vocês não precisam usar isso aqui. Vocês, ó. Nessa opção, como ele abriu ele em princípio aqui em drive, ele tá dizendo que set drive que pode ser instalado, tá? Vocês ainda podem atualizar ele aqui. O que depois é o drive de vídeo. Nesse momento aqui, ele vai instalar os drives que tá faltando. Mas aquele drive de vídeo tem que depois entrar nessa função aqui e atualizar ele. Vamos aí, então, pra gente poder fazer a instalação aí. Clicamos em instalar o drive. Tá? Essas informações aqui em cima aqui, esses programas aqui. DirectX, Codec, Flash. Isso aqui não precisa instalar, não. Isso aqui, tudo você instala automaticamente. Você vem aqui e seleciona essa opção aqui, ó. Somente drive. Ele aqui vai, tá falando que vai instalar o leitor de cartão, chipset, placa de rede. Tá vendo? E o adaptador Wi-Fi. Esse touchpad aqui não precisa dele não. Vou desmarcar ele. Mas o restante é tudo útil. Vamos começar, hein? Iniciar a instalação, ó. Ele preparando pra instalar. Vamos aguardar aqui. Vou deixar a corrida aqui pra vocês verem sem corte, tá, pessoal? Como é que é feita a instalação? Se tiver, se demorar muito aqui, eu dou um corte depois no vídeo, tá? Já tá instalando o leitor de cartão. Tá vendo? O programa 3, ó, chipset. Esse programa ele trabalha rápido. Quando ele não consegue instalar, ele informa logo pra gente. Ó, já tá em 40%. Aqui tá informando, ó. Já tá mexendo lá embaixo, já, ó. Instalando o software no computador. Ó, 51%. E tá aí, nesse momento, fazendo a instalação dos drives. Vocês baixam aí, tá, ó. Lembrando pra vocês aí, drive-tech solution 16. Se tiver o 17 aí, melhor ainda, tá, pessoal? Placa de rede, tá instalando. Adaptador Wi-Fi. Esse é o último que tá instalando. Ó, já conseguiu instalar com sucesso. Ó, após a reiniciação do sistema, os drives serão instalados. Tá vendo aí, ó. Agora você vem aqui e clica OK. Eu vou tirar meu pendrive rapidinho aqui da entrada, porque eu tenho sistema operacional botável. De repente pode vir pelo pendrive, tá? Tá fazendo a configuração, encerrando. Depois de ter reiniciado esse sistema aí, voltamos de novo aqui com ele ligando, né? Entramos em sistema aqui. Vamos dar uma passagem aqui pelo gerenciador de dispositivo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a rede Wi-Fi já foi instalada, tá? Dá um clique nela aqui, ó. Tá aí, já foi instalada a rede Wi-Fi, tá? Vamos ver lá o que ficou pendente dentro do gerenciador agora lá. Gerenciador. Aí, pessoal, tudo instalado. Tá vendo? Com sucesso. Todos os drives, ó. Todos os drives instalados. A gente só vai entrar agora no Drive Pack lá, só pra gente atualizar a rede instalada, atualizar esse gráfico de vídeo. Vamos ver se pode ser atualizado, né? Ver se o Drive Pack vai conseguir atualizar ele, tá? A gente vai fechar aqui, então. Tá, vou vir rapidinho aqui. Vou vir aqui na pasta aqui. Clico aqui no meu computador. Deixa eu abrir de novo aqui o Drive Pack. É o 16 que eu tô usando. Vamos aqui aguardar aqui, ó. Clicar em sim aqui pra aceitar ele. Ó, aqui vai carregar aí o Drive Pack, tá? Abrir imagem aqui, ó. O Drive Pack tá carregando. Ó, clique em cancelar pra você não atualizar ele. Tá aí a versão, voltando aí, é o 16 que a gente tá usando. Aí eu vou mostrar pra vocês como vocês atualizam o gráfico de vídeo, tá? No Drive Pack. Ó, tá carregando aqui. Agora ele vai ver, né? O que ele vai carregar de Drive. Tá fazendo check-up. E os programas aí, vocês executam ele tudo manualmente. Vou mostrar pra vocês a relação dos programas que eu costumo instalar depois que eu formato os computadores. Aí tendo esses programas instalados, o teu computador tá apto aí pra vocês fazerem trabalho de faculdade, de escritório. Tá carregando, ok. Aqui, ele diz pra gente aqui, ó. O Drive que pode ser atualizado, não instalado. Ele já instalou todos eles, tá? Agora Drive que pode ser atualizado. A gente vai clicar aqui em atualizar todos. Mas não, vamos atualizar todos, tá? É só pra abrir a caixa aqui. Essa parte aqui do... De Drive, isso aqui, você marca ela. Que vai desmarcar a parte de cima automaticamente. Tá vendo? Aí o que que acontece? Vocês veem aqui, ó. Leitor, não. Não quero atualizar nada disso aqui. Tá tudo já atualizado, tá? Não precisa, não. Touchpad também não. Touchpad não. Desmarcando. Ok. E USB também não. Vocês só deixam o vídeo, o gráfico de vídeo, que é o Intel, né? Esse gráfico de vídeo Intel aqui. Vocês clicam em instalar, que ele vai atualizar o gráfico de vídeo. Vamos ver se ele vai conseguir atualizar o gráfico de vídeo aí. Vai tirar daquele genérico e jogar para o Intel, né? Que é o original do computador, do notebook. Que toda vez que o Windows instala o gráfico de vídeo, ele costuma jogar o genérico. Tá vendo aí? Já fez até o reconhecimento do modelo, né? Esse gráfico de vídeo desse notebook, esse aqui, né? Desse Acer. O gráfico de vídeo dele é um HD gráfico E3000, né? Da Intel. Aparentemente, ele vai atualizar esse gráfico de vídeo. E terminando aqui de instalar esse gráfico de vídeo, vou mostrar para vocês lá no gerenciador como é que ficou o gráfico de vídeo novo agora, tá? Para vocês verem como é que esse Drive Pack funciona mesmo, pessoal. Esse Drive Pack é muito bom, tá? Acompanho ele desde o início, quando lançaram esse Drive Pack. Estou abrindo até a caixa preta para vocês aí, tá? Que tem pessoas que nem conhecem esse Drive Pack. Existem outros aí, programas também que fazem instalação de Drive. Mas não certo como esse aqui, tá? Esse aqui não é online, não. Vocês têm ele dentro do seu computador, pendrive, ou até mesmo você gravar ele em DVD. Vocês pegam ele, só executa. Fora da internet, vocês fazem a instalação total dos Drive. Algum modelo de notebook ou computador. Que vocês estejam instalando aí algum Drive que não conseguiu instalar. Se o Drive Pack não instalar, dificilmente, até propriamente o site do fabricante vai dar um download para você que você vai executar e você vai instalar. Então, vocês deixam tudo nas mãos aí do Drive Pack. Eu já fiz vários testes aqui do Drive Pack. Às vezes não consegui um drivezinho. Aí eu vou num drive, tal modelo de notebook, chego lá, baixo o drive, tipo Wi-Fi, que eu tento instalar e não consigo. Não dá para instalar e não deixe instalar. Aí você tem que ficar tentando um sistema operacional diferente para até bater aquele Drive certinho. Mas com esse Drive Pack aqui, vocês não vão ter dor de cabeça não. Aí, show de bola. Está vendo aí como é que... Estou mostrando para vocês aí o que funciona mesmo. Isso é o que eu uso diariamente. Olha, 37 minutos, por cento. Estou sem corte aqui para vocês verem como é que funciona, pessoal. Para vocês aí que não são inscritos no nosso canal aí, se inscrevam no nosso canal. Ative todas as notificações aí, que todos os vídeos que o nosso canal da Rama de Formato que ela está postando aí, vocês vão receber um sinozinho tocando aí no seu aparelho, no seu computador, informando para vocês aí. Deixe o like também. Qualquer dúvida e pergunta aí, deixe nos comentários aí embaixo aí. Ok, pessoal? Aí, atualizou o gráfico de vídeo com sucesso aí. E a máquina está pedindo aí para a gente fazer... reiniciar o sistema. Ok? Então vamos obedecer ela aí e reiniciar. Em seguida eu vou estar mostrando para vocês aí como ficou o gráfico de vídeo lá no gerenciador dispositivo. Voltamos aqui no sistema aqui. A gente vai analisar agora o nosso gráfico de vídeo que o Drive Pack atualizou. Vamos ver se ele conseguiu atualizar. Vamos aqui com todos os drives instalados perfeitamente da máquina. Adaptador de vídeo. Aí, pessoal, atualizado com sucesso. Está aí o gráfico de vídeo Intel 3000, aquele modelo que atualizamos. Foi com sucesso. O teu gráfico de vídeo está mais rígido agora. Está mais bruto. Só que aí tudo instalado com sucesso, desde a formatação. E explicando para vocês aí sobre o detalhe desse notebook que entrou com esse defeito. Aparentemente aí ocorreu uma falha na hora de instalar o sistema operacional ou não caiu bem no estômago desse notebook, tá? Que o Windows 7 está trabalhando perfeitamente, tá? Todos os drives foram instalados. Olha o nosso áudio aí, o barulinho do áudio. Está vendo aí, pessoal? Tudo instalado com sucesso. E vou passar para vocês agora a relação dos programas que eu costumo instalar quando eu formato no notebook, tá? Aí vocês instalam aí o Adobe Flash, o PDF, o Codec, o WinRAR. Vocês têm a opção aí de instalar o Office 2007, 2010, 2013, 2019. Para vocês não esqueçam de ativar também eles também. Tá? O antivírus fica a critério de vocês aí. Na internet aí vocês entram aí, vocês baixam os navegadores. Chrome, Firefox, Opera. Fica a critério de vocês aí. Valeu, pessoal? Não esqueçam também de abaixar o Java aí. Tá? O NER aí se vocês quiserem gravar algum DVD. E o NetFrame Work também aí, né? Por Windows 7 aí. Vocês instalam esse 4.5 aqui. E para finalizar então, pessoal, ficou mais do que comprovado então que esse erro que estava acontecendo no notebook do cliente não foi do sistema operacional Windows 10, tá? Isso aí ocorreu com alguma falha de arquivo danificado na ISO que foi instalado, tá? Porque isso aí pode ter acontecido por uma falha de instalação de drive ou alguma coisa parecida. Ok? Se você tiver esse notebook aí e quiser instalar o Windows 10, pode instalar tranquilamente, tá? Então, vamos lá.